Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo uma mágica de moeda, duas mágicas na verdade, então vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá. Eu vou fazer a moeda, atravessar uma mesa e o caderno. Gente, é difícil. Vamos tentar pela primeira vez, eu estava treinando. 1, 2, 3. Não entrou. Vamos de novo. 1, 2, 3. Ai gente, não entrou. Vamos de novo. 2, 3. Entrou? Entrou gente, entrou. Como que eu vou tirar? Calma aí, deixa eu pegar aqui embaixo. Peguei. Eu peguei. Olha, eu de novo. 1, 2, 3. Não foi. 1, 2, 3. Agora foi. Peguei aqui embaixo. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer a outra mágica. Moeda. Eu pego a moeda. Faça ela sumir. Sumiu a moeda. Agora eu vou fazer ela voltar para o nosso mundo, gente. Fazer isso, olha. Não sei se vocês conseguem ver. E eu vou pegar ela. Apareceu. Eu só fiz isso. E apareceu. Entendeu gente? Agora eu vou fazer a revelação das duas mágicas. A primeira. Olha, deixa eu vou pôr a câmera num negócio certo aqui. Isso assim. Primeiro, você vai fazer 1, 2, 3. Para a pessoa sentar numa mesa, porque ela vai atravessar a mesa. Você põe muito caderno. Tudo que você tem na sua casa, mas deixa bem na beirada da mesa. Aí você vai ir. 1, 2, 3. Aí você salta. Aí você fala. Ai, tô treinando. Não deu certo. Me dá mais duas chances. Aí você vai. 1, 2, 3. Aí caiu de novo, gente. 3. Aí você fala. Nossa, não consegui. Minha última chance. Nessa parte, ó. Você vai. Aqui debaixo da mesa. Deixa eu pegar aqui. Aqui debaixo da mesa, você vai pegar a moeda. Jogar aqui. Vai cair no seu colo. Ó. Caiu no seu colo aqui. Aí vai cair no seu colo. Aí você vai falar. Agora eu vou tentar de novo. 1. Ops. Tem que mostrar o caderno. 1, 2. Vamos repor, né? Vamos de novo. Aí você vai pôr. 1, 2, 3. Aí você faz aquele barulhinho. E solta a mão assim. Aí depois você vai falar. Agora eu tenho que pegar. Aí você vai pegar a moeda do seu colo. Vai ir debaixo da mesa. Vai bater a moeda na mesa. E você pega a moeda e traz pra cima. Mágica, gente. Mágica. Gente, se você... E a outra, né? Esqueci de mostrar. Mágica. Esqueci de mostrar. Gente. Esqueci de mostrar. A outra é assim. Moeda. Você vai pegar a moeda com o dedo do meio e o polegar. Você vai fingir que vai pegar. Quando você for fingir, você vai pôr a moeda aqui, olha. Entre o dedo do meio e o indicador. Ela vai ficar assim. Não vai aparecer pra ninguém. Aí você vai... A pessoa vai pensar que tá nessa mão. Aí você vai jogar pro lado e... Falar pra ela que desapareceu a moeda. Ela vai acreditar. Aí você fala. Agora eu vou voltar a moeda. Aí você faz assim, ó. Eu não fiz isso. Mas você pode fazer, gente. Na sua casa. Você finge que pega a moeda de volta. Aí você põe ela na boca. E depois você vai... Olha que você vai cuspir. Entendeu, gente? Que da hora. Gente, você pode usar qualquer moeda. Desde que seja grande. Essa aqui é... Quanto é? É euro que eu tô usando, tá, gente? Eu não sei quanto é euro que eu tô usando, mas é euro, olha. É euro. Pegar uma moeda de vinte e cinco centavos e... Se avalto. Não, não vou, não. Então tá, gente. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no meu canal e... Tchau.